As obras reveram os principais momentos da vida de São Francisco de Assis, considerado o patrono da ecologia. Outubro é o mês franciscano, dia 4 deste mês é o dia de São Francisco de Assis. O que a gente vê na exposição é o resultado do trabalho das crianças da catequese, estudar o santo e traduzir em obras o que foi a vida de São Francisco. Com material reciclável, os alunos da catequese infantil e primeiro ano procuraram retratar as várias etapas da vida do santo que viveu no final do século XII e início do século XIII na Itália. O cuidado com a ecologia chamou a atenção dos alunos, bem como a imitação de Cristo. Francisco teve a impressão das chagas nas mãos dois anos antes da sua morte. As chagas de São Francisco são... Jesus deu o amor, sabe? Tipo, Jesus sabe quando ele foi pregado na cruz? Então, ele deu isso aqui pra ele. Santa Clara era amiga de São Francisco e sempre participava das celebrações. Hoje, ela é considerada padroeira da televisão. Ela ficou doente no dia em que São Francisco apresentou o presépio pela primeira vez, fez o presépio e daí ela conseguiu ver pela parede tudo que estava acontecendo, tipo que estava lá. Assim, ela é a padroeira da TV. De acordo com a coordenadora da catequese, o trabalho superou as expectativas. Além de despertar a arte entre os alunos, também teve cunho solidário. Nós trabalhamos a Semana Franciscana, junto trabalhamos o Dia do Pobre, né? Que é um pedido do Papa também, junto na Semana Franciscana com as crianças. Foi recolhido aqui na catequese mais de 1.660 quilos de alimento, que foi doado para assistente social. Mori explica que o trabalho das crianças pode ganhar novos espaços. Já tem gente pedindo que a gente poderia expor lá na igreja também. Então, isso nós vamos conversar ainda com o conselho da paróquia. Se há possibilidade, de mais tarde a gente conseguir pôr na igreja, que mais pessoas possam vir também. Frei Osvaldo visitou a exposição e ficou encantado com as obras. São Francisco sempre chama muito a atenção. Então, tudo me chamou a atenção. E as coisas simples são as mais belas. Eu estou encantado. Frei Osvaldo destaca a pureza das obras, porque foram produzidas por crianças. A criança é sincera, expõe aquilo que está no coração. Eu levo muito a sério as crianças.